Olá queridos e muito bem vindos ao novo vídeo do canal hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse lindo bolo de arco-íris muito muito legal foi para um desafio que a gente fez de 24 horas só comendo coisas de arco-íris então essa é uma ideia bem interessante fica lindo e é muito fácil e rápido de fazer vocês vão gostar muito dessa ideia então fiquem comigo que vocês vão gostar vou ensinar gente então para fazer eu precisei de algumas coisas para pintar né você quer corante de alimentos eu peguei dessas cores para aparecer o arco-íris também peguei um pouquinho de suco de limão e esse aqui é açúcar de confeiteiro bom para fazer o bolo eu comprei essa mistura pronta de bolo de baunilha e aí eu sigo as instruções do pacote então eu vou colocar aqui a mistura já pronta de bolo e os ovos e tudo mais que ele pedir bom eu precisei separar então alguns potinhos para fazer as cores cores diferentes e eu vou colocar cada pedacinho dessa massa do bolo aqui e misturar com corante de alimento que eu quero para fazer a cor do arco-íris o bolo e 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 o Bom, depois de colorida a massa, agora olha só que linda ela ficou, verde, laranja, violeta, amarelo, são mesmas cores do arco-íris. Vocês podem dar uma olhada no Google depois as cores que vocês acham mais legal do arco-íris para usar. Vocês peguem uma forma de bolo que vocês têm aí na sua casa e comecem a colocar essas massas. Eu vou colocar com bastante cuidado um pouquinho de cada cor, então eu vou começar com esse rosa. E eu vou colocar no forno seguindo as instruções do pacote, que diz que aqui no meu caso de 20 a 25 minutos a 180 graus. Enquanto o bolo fica pronto, eu vou misturar esse açúcar de confeiteiro com um pouquinho de limão. É, suco de limão. E agora eu vou colocar, claro, as cores aqui. Os corantes. Olha, gente, o bolo já está pronto. Olha que lindo que ele ficou. Aqui em cima a gente vê bem o vermelho, que na verdade fica rosa, né, quando a gente mistura. E as outras cores, dá pra gente ter uma ideia ali, o verde, o azul, um pouquinho como estão. Mas quando a gente cortar a gente vai ver. Enquanto isso, agora vamos colocar as caudas, né. Então eu vou colocar um pouquinho assim. Deixo ela escorrer. Bom, o bolo está pronto, a decoração também. Ainda está um pouco seca a decoração, quer dizer, molhada, mas eu vou cortar já pra vocês verem como ficou. Atenção! Olha só que lindo ficou o bolo. Ele fica muito, muito bonito e muito gostoso. Aqui dá pra ver bem o laranja, o rosa, o amarelo, azul e o violeta. Hum, e ele fica muito gostoso e lindo. Espero que vocês tenham gostado dessa minha dica, essa minha ideia. É super fácil fazer esse bolo de arco-íris. Espero que vocês tentem aí na sua casa de vocês. Deixe seu like se eu curti, se vocês gostaram. Se inscrevam no canal se não são inscritos. E até o próximo vídeo aqui do canal. Eu vejo vocês. Tchau! 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 Tchau!